Bom dia, meu Jesus, bom dia, meus irmãos, bom dia, meus irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom, que nos ilumine nossa caminhada, sempre aonde nós for, o Senhor vai na frente, abrindo o caminho a Jesus. Nós precisamos muito, muito, muito demais do Senhor, mas, às vezes, dobramos para outro caminho, e o Senhor não queria que fosse, mas nós, por ser desobedientes, saímos do Seu caminho. Depois voltamos, às vezes não voltamos, mas que, às vezes, fazemos essas coisas. Mas vamos rezar, Pai Nosso, a oração que o Senhor deixou oficialmente. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós de vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai Nosso, uma oração muito forte, que o Senhor deixou, que muita gente reza ela assim como uma coisa banal. E ela não é banal, ela é muito forte, muito forte. E essa parte que diz assim, perdoai-nos os pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, essa parte é a parte que mais nos atinge. Porque muitos de nós rezamos o Pai Nosso assim como uma coisa banal, como uma oração assim comum. E não é assim comum. É uma oração séria. É uma oração forte. E nós precisamos obedecê-la. Nós continuamos ainda orgulhosos. Nós continuamos com ódio no coração. Tem gente que diz assim, eu tenho nojo, eu tenho ódio de... É tão pesada essa palavra, meu Deus. Ter nojo, ter ódio de alguém. É uma palavra tão pesada que você não imagina o peso dessa palavra. Mas tem gente que diz assim, eu tenho nojo de fulano, eu tenho ódio de fulano. Quando eu vejo ele, eu me arrepio, todo mundo fica me tremendo. Gente, ódio no seu coração. Nojo no seu coração. Principalmente o ódio. Traz doença para você. Traz doença. Não traz uma gripezinha, não. Traz câncer. Traz gastrito. Traz muita doença na pessoa. Aquele ódio transforma em doença. Você. Não pense que você tem ódio só da boca para fora. O seu coração está ferido dentro. Você é uma pessoa rancorosa. Não podemos ser rancorosos. Não podemos ser orgulhosos. Mas o que tem mais hoje, na fase da terra aí, é gente rancorosa. É gente orgulhosa. São coaches que não levam você, nem eu, nem você, para lugar nenhum. Leva para trás. Quanto mais você for rancoroso, mais o coração desejando o mal ao seu irmão. Quanto mais você for orgulhoso, odioso, né? É texto tão amoroso, é odioso. Ter ódio de qualquer pessoa, ter orgulho. Fala assim, passa de banda assim, olha assim. Isso não lhe leva para frente. Isso lhe aporta de Jesus. Jesus fica triste em saber que Jesus é um mundo de humildade. E você é um mundo de orgulho. Jesus é um mundo de humildade. É um mundo de sabedoria, de tudo de bom. E nós aqui, temos muitos aqui, que somos um poço de humildade. Somos um poço de orgulho. De ódio. De inveja. Tudo isso nos afasta de Jesus. E tudo isso também tem jeito. Só é você querer, queira criatura, queira ser bom, queira ser humilde, queira fazer o bem ao seu irmão, queira amar o seu irmão, queira perdoar o seu irmão. O que ele fez com você, Jesus está mandando de conta, Jesus vai dar o pago a ele depois. Não é você querer se vingar com as suas próprias mãos, viver desejando o ódio. Não faça isso, que só lhe leva para trás. Bota o joelho no chão e clama a Jesus, que lhe dê um coração bom. Na hora que você tiver um coração bom, você ama, você perdoa, você ama, você é tudo. Faça isso. E agora eu pedi a Jesus, pelos nossos irmãos, Sargento Ribeiro, aqui em Mossoró, Cabo Monsa 81, lá em Tibalmo, que está vindo se tratar em Mossoró, Cabo Bizeja, lá em Panamirim. Todos eles estão precisando do Senhor Jesus, que o Senhor socorra, chegue com o socorro, chegue com a saúde dele, Jesus. E só coisa que pode fazer com essas criaturas. E se você gostou desse serviço, curta, compartilhe com alguém, mande, compartilhe, se inscreva. Eu estou precisando que vocês se inscrevam. Está muito pouquinho a gente se inscrevendo, mas está bom. Eu estou falando aqui, porque eu sei que eu estou dizendo o que Jesus quer que eu diga. Então, vamos atender a Jesus. E antes, olha que dia lindo. Agradeço por esse dia lindo. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado.